Oração de gratidão a Deus pela missão realizada nesses 69 anos de presença das Irmãs da Divina Providência no Hospital de Progresso. Nós vamos iniciar com o canto número 1 daquele folheto que vocês pegaram ali. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A graça do Cristo, o amor de Deus Pai, o Espírito Santo com a gente. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. E agora nós vamos acompanhar um pouquinho do histórico inicial do hospital. Em 23 de fevereiro de 1953, três Irmãs da Congregação da Divina Providência assumiram com dedicação e muito cuidado o Hospital Santo Isabel. Durante esses 69 anos, muitas transformações na arquitetura, na tecnologia e no número de colaboradores foram feitas. Mas a essência no cuidado amoroso à vida, a dedicação aos pacientes e a todos os colaboradores, seguem o mesmo modelo de Alonça, Leonor e Genoveva, que ao assumirem aquele compromisso, não imaginavam a dimensão que hoje seria o nosso hospital, que dá suporte à saúde e bem-estar da população do nosso município e ao redor. Dando ação de graças a Deus, por este tempo em que nós estamos trabalhando aqui, cantamos o número 12. Por que é, Senhor, o caminho que devemos nos seguir, nós te damos hoje e sempre toda glória e louvor. Vamos acompanhar também um trecho do Evangelho que vem ao nosso encontro neste dia. Saindo daí, Jesus foi para a margem do Mar da Galiléia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão desta multidão, porque já faz três dias que não está comigo, e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Como aclamação a este Evangelho, nós cantaremos o número 3. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Com os milagres que nós escutamos, que Jesus fez neste Evangelho, Jesus dá a sua resposta às necessidades da multidão. Invoca o Pai, antes de realizar as curas, mostrando desta forma, que Deus é quem salva. E o povo responde com gratidão, pois diz o Evangelho, todos glorificaram a Deus. O texto salvação. O texto salienta também o papel dos discípulos e também da multidão. São aquelas que procuram Jesus e o encontram. Qual seria hoje, para nós, a lição que podemos tirar deste Evangelho? Primeiro, é Deus quem salva. Deus quem salva. Mas, por intermédio de pessoas. Segundo, Deus convoca pessoas humanas dispostas a dedicar-se aos que necessitam de cuidado amoroso. Terceiro, Deus precisa das pessoas da comunidade que se comprometem com tanto o vizinho como todos os outros ao seu redor e na sua comunidade. Pessoas que se comprometem com a saúde, aquelas que ajudam ao hospital, mesmo que seja por pouco, com pouco. Por exemplo, uns ajudam com mantimentos, como o povo todo aqui de progresso faz. Outros dão uma pequena contribuição na conta de luz. Projeto do Sertel demonstrado com o hospital. E outros ainda, de alguma forma, ou melhor, outra forma, partilham. Daí, o pouco partilhado se multiplica para muito. Partilhado o pão, aumenta o pão. Aumenta o alimento para a multidão. Para que ninguém volte para casa com fome. Desfalecendo pelo caminho. Desfalecendo pelo caminho. Como escutamos no evangelho. Jesus dizia, repartam o pão para que todos comam. Se não der de comer, eles vão desfalecer no caminho, diz Jesus. Para que isso não aconteça, vocês são o diferencial aqui em progresso. É muito louvável a participação dos dirigentes dos municípios de progresso e arredores. E também da população de progresso e arredores. E nós, aqui do hospital e da rede de saúde e divina providência, olhamos com gratidão para todos. Pois vocês merecem um tratamento de saúde com qualidade. Por isto, o empenho constante de nós, de todos que trabalham aqui. Com isto, muitas vidas foram já salvas e serão salvas. Salvas. Lembramos também que isto é ser cristão. A partilha. Aquilo que eu tenho e o outro preciso, eu partilho. Isto é ser seguidor de Jesus. Ajudar a curar os doentes, mesmo indiretamente. Como aquele povo que trazia seus doentes. É uma multidão de todo tipo de doenças. Poderíamos pensar, e mesmo dizer em alta voz, que esta multidão já passou por aqui, no nosso hospital. Nestes 69 anos de... E continua chegando ao nosso hospital. Para assarar suas feridas físicas, emocionais e espirituais. Obrigada a todos que vieram. E também aos que contribuem sempre com o hospital. Valei emoções físicas e espirituais. Coenças físicas e emocionais e espirituais. Porque a pessoa, ela é um todo. A pessoa não é somente corpo físico. Mas ela é um todo. Então, o emocional, o espiritual pertence ao corpo. E ele também é tratado. Tratado quando o físico é tratado. Então, assim, a gente poderia sentir a maldição. Cada um para si. O que significa mesmo eu estar neste momento aqui. Fazendo a história. Aqui a um ano, vamos celebrar 70 anos. Né? Então, nós vamos estar presentes, né? Quem já trabalhou uma vez aqui, sabe o que realizou. E é muito gratificante saber que a gente fez o bem, né? Então, com isto, passamos então nossas preces. Por intercessão de nossa Santa Isabel, patroeira do nosso hospital. E respondemos sempre. Socorrei-nos, Senhor, pela intercessão de Santa Isabel. Socorrei-nos, Senhor, pela intercessão de Santa Isabel. Santa Isabel, que foste atenta às necessidades das pessoas, especialmente a dos mais necessitados, pobres e doentes, ajudai-nos a ter sempre o nosso olhar voltado para os que precisam de uma ajuda, especialmente em nosso hospital dedicado a vós, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, pela intercessão de Santa Isabel. Inspirai aqueles que lutam em favor da justiça, para que não desanimem em sua dedicação em favor dos mais fragilizados e marginalizados, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, pela intercessão de Santa Isabel. Fazei com que os líderes da sociedade não trabalhem em favor de seus próprios interesses, mas favoreçam as ações que vão em direção ao respeito, à dignidade humana e à prática da justiça. Rezemos. Socorrei-nos, Senhor, pela intercessão de Santa Isabel. Guardar em vosso coração divino os que trabalham no silêncio dos hospitais, das creches, das casas de idosos, repartindo sua vida e dedicando-se na caridade e no amor, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, pela intercessão de Santa Isabel. E, finalmente, entoemos juntos a oração de Santa Isabel de Inglaterra. Gloriosa Santa Isabel, protetora e defensora das mães e das famílias, Tu que conseguisteis a contação do Teu Esposo, o Rei, fazendo aflorar nele o sentimento de caridade para com os pobres e humildes e doentes. Toque o nosso coração para esses mesmos sentimentos e reverta em caridade e solidariedade como comunidade hospitalar de progresso. Cheios de confiança, rogamos a Deus nosso Pai e Pai de toda a humanidade, através da Tua intercessão, implorando que nos protejas. Amém. E nós também estamos aqui na cruta de Nossa Senhora de Louros, Nossa Mãe. Cantando um hino, nos confiando e pedir também que tenhamos sempre sua intercessão, A fim de que ela nos ajude a ter sempre pessoas amorosas e prestativas para cuidar dos doentes que vêm a este hospital. Cantamos o canto número 4. Amém. 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 Os filhos apresenta Jesus Ó Maria Ó Maria, Mãe de Deus Aceita o amor dos filhos teus Dos filhos teus E reçando como Jesus nos ensinou Reçamos ao Deus, que é Pai Aquele que nos assiste em todos os momentos Aquele que é o caminho, a verdade e a vida Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E para finalizar, cantamos ainda um canto de ação de graças O número cinco Graças dou por esta vida Pelo bem que revelou Graças dou pelo futuro E por tudo o que passou Pelas bênçãos deramadas Pela dor, pela aflição Pelas graças reveladas E a esperança que falhou Graças pelo azul celeste E por nuvens que há também Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima vertida E o consolo que é sem par Pelo dom da eterna vida Um agradecimento a todos que vieram rezar Agradecendo a Deus Nestes sessenta e nove anos A nossa missão E não pode faltar parabéns também Tanto pela casa E hoje temos a aniversariante E não presente Não, não está presente Mas em todo caso Vamos também cantar Para ele, né? Parabéns a você Nesta lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Se dedicamos ao céu Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Alguém gostaria de dizer alguma coisa ainda? Alexandre quer falar? Ah, sim Tá, agradece você É o momento de ação de graças Diretamente aqui da Grutinha do Hospital Santa Isabel Parabéns ao Hospital Santa Isabel Pelos sessenta e nove anos E a todos que ajudaram nessa trajetória E assim a gente passa Para o Guilherme agora Dar a palavra a ele Nós gostaríamos apenas de agradecer Alexandre A tua disponibilidade A todos que estão nos acompanhando Via as redes sociais E a cada uma das pessoas Que ao longo desses sessenta e nove anos Contribuíram para que essa casa Esteja aqui hoje À disposição da comunidade E aqueles todos que Continuam construindo essa história Que com certeza Vai perdurar por muitos e muitos anos Muito obrigado E um abraço a todos Um abraço a toda a nossa comunidade Este foi o momento de ação de graças Diretamente aqui do Hospital Santa Isabel Agradecendo a sua companhia Uma boa tarde E até mais Aqui Agradecendo a sua companhia E aí Agradecendo aITE